Estou aqui com o Nil, que vai dar uma bronca. Qual é a bronca, Nil? Fala pra mim. A bronca minha são as demoras dos ônibus no Vila Industrial aqui. Tanto os municipais quanto os intermunicipais, que faz Santo André, São Paulo e Santo André. Esse aqui é mais demorado, parece que só tem dois, vai um. Nossa, vai um, até vi o outro e você já morreu no ponto, né? Principalmente o intermunicipal. Principalmente o intermunicipal. E também os municipais também demoram muito. São Paulo e Santo André. E o municipal também. Também, principalmente o Vila Prudente, que é aqui do Vila Industrial, que sai. Entendeu? E outros, como o Parque Dom Pedro, 488, por aí. Belém também. Belém também. E também o destrato também. Dois perueiros com a terceira idade. Que fazem pouco caso deles, entendeu? Uma outra bronca também, com relação aos perueiros. Aos perueiros. E o pessoal da terceira idade. E da terceira idade. Já vi coisas assim absurdas, tratarem mal a terceira idade. O que que tem acontecido? Ah, tem acontecido que eles não param no ponto. Eles fazem a terceira idade. Quando é uma mocinha bonita, ela fica lá na frente. Quando é a terceira idade, tem que passar. Não pode descer pela frente. Eles querem que descem por trás agora. Só porque tem o bilhete, entendeu? E tem muita gente também que tem problema com obesidade. Principalmente da terceira idade. E tem que descer pela frente. Eles fazem descer por trás, querendo ou não. Forçados. Entendi. Essa é a tua bronca. Essa é a minha bronca. Tá bom. Obrigado pela tua bronca. Obrigado a você. Tchau, tchau.